Tem peão jogando las, tem gente chegando a peia Depois do segundo gole não existe mulher feia Vou beber, dançar até, hoje eu vou entrar na roda Tô afim de me dar bem, eu sou o Galvão e tô na moda Essa noite eu quero namorar e beijar muito Eu quero cair nos braços de uma menina cheirosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Loira, moreno, mulá, tão importante é ser gostosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Eu quero cair nos braços de uma menina cheirosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Loira, moreno, mulá, tão importante é ser gostosa Aqui tem morena boa, são tantas que até dá medo Tem loiras maravilhosas, eu aqui chupando dedo De chapéu e bota longa, calça de espinha apertada No estilo do cowboy pra agradar a mulherada Essa noite eu quero namorar e beijar muito Eu quero cair nos braços de uma menina cheirosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Loira, moreno, mulá, tão importante é ser gostosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Eu quero cair nos braços de uma menina cheirosa Essa noite eu quero namorar e beijar muito Loira, moreno, mulá, tão importante é ser gostosa